Boa noite a todas e a todos. Hoje estamos aqui, recebemos na nossa live o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. É um prazer para o Grupo Prerrogativas receber nessa 26ª live o Procurador-Geral da República, um grupo que já vem aí há mais de cinco anos atuando fortemente em defesa das instituições do Estado brasileiro, na consolidação do nosso Estado Democrático de Direito. Temos em nosso grupo aqui professores, advogadas, advogados, juristas, ex-procuradores de Justiça também. Tardelli fez uma live excelente no sábado passado. Professor Lênio Streck, que hoje está aqui nessa live. Nosso querido professor Geraldo Prado e o nosso mestre também, professor Juarez Tavares. Então é uma honra para nós receber hoje o professor Augusto Aras, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, nossa faculdade, Marco Aurélio e Gabi, e que a gente tem tanto orgulho. Gabi, vamos iniciar com o nosso vídeo de abertura? E Toron, claro. A professora Toron, claro. Veja que o PM tira o outro pé do chão e coloca todo o peso no pescoço da mulher. Essas imagens são as últimas do adolescente, pouco antes das duas horas da manhã, conversando na frente da viela. Cinco minutos depois, aparecem dois homens. Um olha para fora e se abaixa, como se estivesse pegando algo no chão. Depois, outro homem sai e olha a rua. Ele está com as mãos para trás e parece carregar uma árvore. E aí, ó, um bagulho é louco. Ele tem jeito aí, abadiado, ó. Ele tem jeito aí, ó. o que está fazendo com o moleque? Tira a mão do moleque aí, que o ganhinho tem de casa, ó, que é maluco? O que é que está fazendo com a diária aí, oi? Chama do cara, mano Chama do cara, louco Pra que apertar o maluco Boa noite a todas e todos Eu sou a Gabriela Araújo Eu sou a coordenadora acadêmica de eventos do Grupo Prerrogativas Estamos aqui em mais uma live Nesse período de pandemia Nós temos feito várias lives Com personalidades importantes do mundo jurídico Já recebemos o ministro Toffoli Presidente do Supremo Tribunal Federal Já recebemos o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia E hoje estamos aqui com o Procurador-Geral da República Professor Augusto Aras É um prazer recebê-lo O Fabiano já comentou Que nós somos todos filhos A maioria de nós somos filhos da PUC Com exceção do professor Lênis Treck Também é uma alegria estar aqui com o professor Lênis Treck Com o Alberto Toron Que além de tudo, além de grandes referências São grandes amigos E sem mais delongas Vou passar a palavra para o Marco Aurélio de Carvalho O nosso coordenador jurídico Vou ficar aqui só para explicar nos bastidores Porque a gente, além de advogado, professor A gente também aprendeu a operar live Então eu estou aqui Qualquer coisa Me desculpem por algum problema técnico Boa noite a todos Muitíssimo obrigado, Gabi Muito obrigado, Fabiano Querido amigo Toron Querido Lênis Treck Em especial ao nosso convidado de hoje Que muita honra e alegria nos dá Professor Augusto Aras O que ano, como todos nós Enfim Eu quero fazer rápidos registros Antes de passar a palavra Ao queridíssimo Toron Que vai falar em nome do Grupo Prerrogativas Fazendo as saudações de praxe Hoje, infelizmente, o Brasil acorda de luto São quase 90 mil mortes Mais de 2,5 milhões de cidadãos infectados No mundo, esse número superou os 16 milhões Com mais de 655 mil mortes Espero que nós possamos viver dias melhores Enfim, no Brasil Espero que o governo e as autoridades Possam, enfim, encontrar um caminho Para combater com eficiência Essa pandemia que assola o Brasil e o mundo Nós abrimos essa live Com um vídeo sobre letalidade policial Participamos nós do Prerrogativas De um movimento do 342 Que é um grupo de artistas Entre os quais Paula Lavine Caetano Veloso Enfim, entre tantos outros que destacam E com o apoio da Marina Dias Estamos fazendo um apelo Para que o governador nos receba Junto com o ouvidor Junto com o secretário de Segurança Pública E com alguns representantes do Prerrogativas Para discutir esse tema Que realmente nos preocupa E preocupa muito Que é fruto do racismo estrutural Que avassala a nossa sociedade Que envergonha, enfim A anos da nossa sociedade Então, as saudações de praxe Que ele disse, Boutoron Aos nossos patronos Professora Veida Zancaner Que nos acompanha Professor Celso Antônio Bandeira de Belo Também nos acompanha O vozeiro do grupo Prerrogativa Antônio Cláudio Marígio Oliveira E em memória Ao inesquecível e incomparável Luiz Carlos Sigmaringa Seixas O patrono do grupo Prerrogativas E sempre uma luz a nos guiar Em momentos tão tenebrosos Está aqui a imagem do Sig Um exemplo, um rastro luminoso De exemplos edificantes A vida dele é uma inspiração Para todos nós E um desafio Ele está presente no melhor de nós Ele vive efetivamente No melhor de nós Nosso queridíssimo amigo Sigmaringa Seixas O meu papito, né, Vitoron? Como eu costumava chamá-lo Meu grande amigo de toda a vida Enfim Nós vamos então começar Essa atividade Quero só fazer um rápido agradecimento A todos os advogados Que nos acompanham Na pessoa do presidente Na Ordem dos Advogados do Brasil Que também está nos dando A honra e alegria De nos acompanhar Que é membro do grupo Prerrogativas O doutor Felipe Santa Cruz Juliano Breda Daniela Teixeira Grande conselheira Que representa o AB de Brasília Aproveitar para agradecer Os canais que estão nos transmitindo 247 Jornalismo Independente Quero aqui reconhecer, aplaudir Agradecer o Leonardo Atucci O DCM O querido amigo Cássio Amarilha Também ao Poder 360 Agradecer o Fernando Rodrigues Agradecer o Miguel do Migalhas E o grande Márcio Chaer do Conjur Que além de ser um grande jornalista É também um grande zagueiro, né? Ele joga na seleção Do grupo Prerrogativas Onde, na verdade, o gol É muito bem defendido Pelo Lênin Streck Que é uma lenda no direito Mas é também uma lenda em campo, né? Então eu vou passar para o Toron Toron, se você puder fazer a saudação Em nome do grupo Prerrogativas Por favor, agradeço muito Meu querido Marco Aurélio Gabriela Fabiano Lênin Streck Todas as amigas e amigos Que nos ouvem e nos acompanham Eu queria saudar De forma especial Gabriela Fabiano E o Marco Aurélio De início Pela ideia oportuníssima Que tiveram De convidar Esse grande jurista Que hoje ocupa A Procuradoria Geral Da República Que é o querido Augusto Aras Eu confesso Ainda estou impactado Com o vídeo Que começou Este nosso evento As cenas de violência Da polícia Me doem Me comovem Me calam E por mais essa razão Marco Aurélio Gabriela Fabiano Eu os quero cumprimentar Pela escolha Do Procurador Geral Da República Para ser hoje Nosso convidado Para discutir temas Que interessam Não a advocacia Não a procuradoria Não a magistratura Mas a cidadania Temas que nos são caros Como pais Como cidadãos Porque é inadmissível Que um país Que se redemocratizou Tenha policiais Tão autoritários É inaceitável Que nós ainda hoje Presenciemos Cenas como essas E eu queria ouvir Do nosso querido Doutor Augusto Aras O que a Procuradoria Geral da República Pode fazer Nesse sentido Porque Doutor Augusto Aras Nós temos sim Uma enorme alegria Como já disse O Fabiano E disse também A Gabriela Em recebê-lo Hoje à noite Mas essa nossa alegria Tem a ver Com o seu passado E o seu presente O seu passado Que também é um passado De advogado Você que foi Presidente da Comissão Nacional De direitos Difusos e coletivos Da OAB Você que engrandeceu E engrandece E vai voltar a engrandecer A advocacia Que ocupou esse cargo Relevante Numa comissão nacional Da OAB Quando era presidente O meu querido César Brito Poucos talvez Saibam disso Diretoria Que eu integrei Também Acompanhei de perto O trabalho Do doutor Augusto Aras Então quando nós Ouvimos Ser conduzido Ao cargo De procurador-geral Da República Nós ficamos Muito felizes Porque isso Há de representar Antes de tudo Acima de tudo Respeito à legalidade Isso há de representar Valores compromissados Com a cidadania E é isso Doutor Augusto Que nós esperamos Do senhor E queremos agradecer Sua presença Agradecer com coração Com calor Com as nossas almas E tê-lo Saiba Como disse O nosso querido Marco Aurélio Saiba que nós Estamos ao seu lado Mas para encerrar Eu quero lhe fazer Uma pergunta Uma pergunta Assim para lhe permitir Falar um pouco Porque depois Vão vir as pedreiras Quais são suas metas Quais são suas atuações No campo Do exercício Da procuradoria-geral Da República No campo Do cargo de procurador-geral Da República Quais são as suas Principais atuações Quais são as suas metas E é com isso Que eu queria Iniciar esse bate-bola Com a palavra Doutor Augusto Sárez Boa noite a todas E a todos Inicialmente Cumprimento a doutora Gabriela Araújo A nossa Arpitriã Neste Neste vídeo Assim como O professor Lênis Treck Que me convidou O amigo Querido Toron Que na década De 90 Estivemos juntos Numa palestra No auditório Raul Chaves Da Faculdade de Direito Da Bahia Falando sobre o Código Do Consumidor Lá se vão Trinta anos O Marco Aurélio Com quem estive Algumas vezes Aqui em Brasília O doutor Fabiano Gostaria de Saudar O presidente Da Ordem dos Advogados Do Brasil Felipe Santa Cruz Saudar os advogados Mas também Saudar as advogadas Na pessoa Da doutora Daniela Teixeira Os membros Do Ministério Público Que participam Desse evento Na pessoa Do colega Professor Joarim de Tavares Hoje Advogado Dedicado Enfim Cumprimentar Todos e a todas Que nesse momento Vêm Participar De debates Que eu sei Que os amigos Estão presentes Mas sei também Que os amigos Não me pouparão E eu venho Consciente De que Com Colegas Com tamanho Envergadura Não posso eu pedir Melhor tempo Do que Senão Ter a oportunidade De debater Com todos As grandes questões Que já se puseram No entroito Na abertura Deste webinar Mas Começando Com a Observação Do amigo Toron Eu quero dizer Que Fizemos ontem No domingo Completamos Dez meses De atuação No cargo De procurador Geral Da república E a nossa Maior preocupação Foi Reconduzir A instituição A sua unidade Não permitir Que Haja O aparelhamento Dessa instituição Que importa Que importa Em segregação De muitos Membros Que não concordam Com este Modos De fazer Política Institucional Que Privilegia Poucos Somente Aqueles Que fazem parte De um determinado Grupo Que ignoram Direitos e garantias Fundamentais Fora E dentro Da casa E que acima De tudo Não compreendem Que a unidade Da instituição É da natureza Das instituições A unidade Na linguística A suvenia O professor Estrech Para lembrar Que na linguística No estruturalismo A unidade A unidade Tem um relevo Unidade Coerência São São elementos Importantíssimos Para que as instituições Se mantenham de pé Então Estrutura Organização Funcionamento De um lado Unidade Coerência Outros Requisitos Essenciais E o Ministério Público Vinha sendo Então Uma instituição Muito mais De independência Individual De seus membros Que propriamente Da sua unidade Então Busquei Estabelecer A compreensão De que A partir Da construção A partir Do Conselho Nacional Do Ministério Público Existe Um Ministério Público Brasileiro Que encontra A sua Indivisibilidade Nos seus Ramos E a sua Independência Funcional Uma espécie De excusa De consciência Em que Cada membro Cada membro Tem a garantia De não ser Obrigado a fazer Aquilo que não Não lhe convence Mas cada membro Não é senhor Dos destinos Da sua instituição Porque existem Órgãos superiores Postos nas leis Complementares E no particular Do NTF Do NPU A lei complementar 7593 Que estabelece As câmaras De coordenação E revisão Como órgãos Superiores Para estabelecer As diretrizes E fazer Mesmo A revisão Dos atos Dos membros Da primeira instância E da segunda instância A independência Funcional Não é posta Contra a unidade Ela é posta Em favor Da unidade De maneira que O octogenário Artigo 28 Do CPP Lá dizia Que se o Se o juiz Não concordasse Com o pedido De ativamento Deveria remeter Ao procurador-geral Aqui no MPF A segunda câmara E aí sim Caberia ao procurador-geral Ou a segunda câmara Do MPF Seguir pelo Arquivamento Ou não Nesse aspecto Poderia Delegar os poderes Para denunciar A um outro Procurador da república Ou mesmo Remeter de volta Ao procurador da república Que poderia sim Fazer a excusa Da sua independência Com base Na sua independência Funcional E assim Nós temos A independência Funcional Com a prerrogativa Do membro Nós temos A unidade A indivisibilidade Como garantia Da instituição Então a minha maior Preocupação Foi retomar A ideia Da unidade Institucional Do MP Brasileiro Com tratamento Igualitário E assim Adotamos A partir do CNMP E também A partir da nossa Posição No MPU Uma postura De tratamento Igualitário Em que a república Que em cima O título Procurador da república Procurador-geral da república Não seja um mero Ornamento Mas seja sim O símbolo De que A res pública A igualdade De todos Perante a coisa Pública Deve ser Preservada Especialmente No âmbito Da carreira Do Ministério Público Onde Os privilégios Alcançaram Pequenos grupos Que partilharam De viagens Internacionais Partilharam De Favores De cursos De cargos E que Nossa gestão Abriu Todas Essas oportunidades Para que Distintos Segmentos Da carreira Pudessem Poder Mostrar A sua capacidade E acima de tudo Buscar a sua realização Pessoal Que está na profissão O trabalho Enobrece Isso não é Uma figura De retórica E o procurador A procuradora O membro Do Ministério Público Brasileiro Precisa encontrar Também A satisfação Na sua Atividade profissional E para isso É preciso ter Um senso De pertencimento Então eu começo Dizendo que Comecei Dizendo a todos Venham participar Da nossa gestão É uma gestão Republicana É uma gestão Igualitária Em que Membros e servidores Têm iguais Oportunidades De ocupar Os cargos De gestão De mando Exercer Com os mesmos direitos Ter as mesmas Oportunidades Para que Os talentos Se revelem E não fiquem guardados Em gabinetes Escondidos Porque não se faz Parte de um grupo Ou de outro Então eu chamei Convidei a todos Os meus colegas Do Ministério Público Federal No particular E o Ministério Público Brasileiro Como um todo Para fazermos O Ministério Público Brasileiro Único Único E indivisível Mas vamos ao que interessa Toron Que é o que nós fizemos Aqui Do particular Nesses Dez meses De gestão Primeiro Mudamos o perfil De um Ministério Público Unitivista Saímos da ideia De um Ministério Público Que teria que Tal qual Um caçador Que fica À margem De uma lagoa Espera a sua presa Na madrugada Para desfechar Ou flechar A sua presa Ou atirar Contra a sua presa Porque A sua natureza É derrubar A presa E levá-la presa No sentido Material Então Mudamos o perfil Punitivista Para dizer Sobre todos os aspectos Vamos modernizar O Ministério Público Para que o Ministério Público Haja preventivamente E esta prevenção Não reside exclusivamente Nas medidas Modernas Como a Do acordo De não persecução penal Ou Do acordo De não persecução Cível Na improbidade Ou seja Não somente Dos institutos Ditos Despenalizadores Não gosto da expressão Mas é o que se usa Mas mais que isso Agir em todas as áreas De sua atuação Especialmente Na econômica Na prevenção O Ministério Público Quando atua Na prevenção Na área econômica Na ordem econômica E do consumidor Ele pode evitar Que nós Tenhamos A paralisação De obras Temos um programa Destrava Brasil Que infelizmente A Covid Prejudicou o desenvolvimento Que vinha sendo dado E que detectou A existência De 34 mil Obras paradas Então o Ministério Público Que atua preventivamente Ele participa De todos os atos Anteriores A licitação E participa Com estudos Que pode Acompanhar A execução Da obra Ou do serviço E ainda assim Se for preciso Adotar as medidas Sancionatórias Contra gestores Ou executores Que possam Cometer Atos de improbidade Então eu creio Que o mais importante Da nossa gestão Foi mudar A lupa Tratar Da atuação Preventivamente E isso se faz Em todas as áreas Na área econômica Na área Do direito De família Na área De todos os campos Do direito Inclusive no direito penal É claro Que o direito penal Com essas medidas Despenalizadoras Ganhamos muito Temos um novo Momento Para Ainda Trilhar Mas não só isso Nós fizemos Com essa visão Preventiva Nós derrubamos O custo Brasil Nós temos hoje Um termo De cooperação Com ministérios Como da Infraestrutura O ministério Da agricultura Dentre outros Em que o ministério Público Está presente Em todos os Grandes investimentos Do Brasil Presentes Preventivamente Ou seja Se um grande Investidor Estrangeiro Quiser investir No Brasil Ele sabe Que o ministério Público Por 30 anos Estará participando Desses projetos Grandiosos Da infraestrutura A ferrovia Que foi o nosso Primeiro O nosso Leading Case E vai saber Que o ministério Público Vai Não é simplesmente Fazer uma presença Formal O ministério Público Está preparado Com técnicos Colegas Especialistas Na área de ferrovias E em outras áreas Para opinar Preventivamente E quando Este projeto For aprovado Licitado E for posto Em execução Vai acompanhar Todo esse Projeto Amplamente Evitando Que uma fortuna Em torno De 800 bilhões De reais Sejam perdidas Em obras paradas Em todo o país Então creio Que esta Mudança De foco Mudança De atitude Com a visão Preventiva Seja um grande Momento Da nossa gestão Mas eu não quero dizer Que aqui Os advogados Que nos escutam Nos veem E na área penal Foi leve Não Em dez meses Nós Denunciamos Requeremos A prisão Busca e apreensão Denunciamos Investigamos Mais De oitenta Magistrados Desembargadores Conselheiros De tribunais De contas Que Acusados De venda De sentença Não Linguagem popular Mais de uma Centena De pessoas O foram Em todos Os estados Da federação Por crimes Bastante conhecidos Por nós todos Que temos militância E conhecemos A advocacia Não somente Não somente Magistrados E conselheiros De tribunais De contas Também Assim o fizemos Em relação A casos Da covid Que Graves Toda a imprensa Notícia Senadores Deputados Com uma Novidade A novidade É que Os colegas Todos Que nos escutam Sabem Não houve Espetacularização Ainda ontem Uma deputada Federal Sofreu uma busca E apreensão No seu gabinete Na câmara Em que se visava Alcançar Documentos De mais de seis anos Eu fui contra Aquela busca E apreensão Por falta De atualidade Dos fatos E dessa forma Nós temos imprimido Uma atuação De absoluto Respeito aos direitos E garantias É evidente Que se nós Temos Num dia Uma ministra Do supremo Deferindo Contra o nosso Parecer A busca E apreensão No gabinete De uma deputada Federal Antes disso Tivemos Um senador Com uma Uma decisão De outro Ministro Presidente Deferindo Uma suspensão Desta medida Cautelar Bom Não estou aqui Para fazer juízo De valor De qual dos Eminentes Ministros Está mais certo Ou menos certo Mas dizer que Guardado O respeito A direitos E garantias Fundamentais Compreendendo Que fora Da política Não se Só se faz Guerra Não se faz Paz Compreendendo Que fora Da economia Nós não Temos Três planetas Terras Para satisfazerem Todas as necessidades De consumo Igualitário Nós temos Que preservar A sagrada Carta Do doutor Ulisses A legislação E parodiano Rui Para dizer Que fora Da lei Não há salvação O ministério Público Que eu gostaria De deixar Algum dia É aquele Que tem como farol A constituição E as leis Do país É aquele Que como advogado Está lá escrito No nosso Código de ética Da advocacia Não tem medo Não tem medo De desagradar Quando cumpre Com o seu dever Institucional Não tem medo De ser atacado Pela imprensa Tantas vezes Injustamente Mas pode Ser escrutinado Por colegas De todos os níveis Da carreira jurídica Advogados Promotores Procuradores Juízes Políticos Empresários No universo Das leis Vigentes E aí sim Poder ser julgado Pela comunidade Que paga Os seus subsídios Que de alguma forma O tem como um servidor Qualificado Então É importante dizer Que a nossa posição Até aqui Em dez meses É a mudança De foco Prevenção Para atingir Todos os aspectos Do interesse público Atuação Rigorosa Sim Mas com respeito Aos direitos E garantias Fundamentais Transparência Sempre Transparência E publicidade Sempre Afinal de contas Quem controla O controlador Quem fiscaliza O fiscal Cícero já fazia Essa pergunta Há dois mil anos Quem fiscaliza O fiscal E outros tantos Pensadores Repetiram Essa mesma pergunta No caso Do procurador Geral Da república Quem o fiscaliza Não são somente Os intérpretes Da constituição Que estão inseridos Em toda a comunidade jurídica Política Econômica E cidadão Não É o senado federal Fiscaliza Fiscaliza o procurador Fraldável Nunca mais Nunca mais Porque nós temos Dois Dois Relatórios De perícia Um da CGU Um do órgão interno E um que ainda não foi entregue Pelo Ministério do Exército Dizendo Que as famosas listas Tríplices Dessa casa Eram Fraudáveis Não posso dizer Fraudadas Porque o mecanismo Era tão poderoso Que não deixava rastros E nesta linha De raciocínio Fizemos Ultimamente Duas eleições internas Já com o novo sistema Sob os auspícios Da Universidade Federal De Santa Catarina Sistema auditável Antes Durante E depois Das eleições De maneira Que essa instituição Não haverá De voltar Jamais Até um sistema Inauditável Um sistema Fraudável Também nessa linha Da transparência Nós estamos Buscando Obter Todas as informações Das forças Tarefas A imprensa Noticiou A medida Que tomamos De buscar O compartilhamento De dados Aqui em primeira mão Digo a todos Que nos veem E nos escutam Todo o Ministério Público Federal Tem 40 terabytes Em todo o Brasil Para o funcionamento Do seu sistema A força tarefa De Curitiba Tem 350 terabytes Só um minutinho Doutor Arantes O seu som Está um pouco ruim Eu vou pedir A gentileza Se for o caso O senhor Tira o microfone Ele parece Que está Mal conectado Tem milhares De pessoas Nos acompanhando O senhor Deu uma informação Muito relevante Se o senhor Puder repetir Inclusive Se tiver Já a informação De onde estão Os guardiões Que foram Enfim Não posso Falar de guardião Porque não tenho Essa informação ainda Mas posso falar Da transparência Só para saber Para nós estamos Falando da transparência Que estamos a promover Todo o Ministério Público Federal No seu sistema único Tem 40 terabytes Curitiba tem 350 terabytes E 38 mil pessoas Lá com seus dados depositados Ninguém sabe Como foram escolhidos Quais os critérios E não se pode imaginar Que uma unidade institucional Se faça com segredos Com caixas de segredos Nenhuma instituição Todas as instituições Servem na República Para que realize As relações intersubjetivas Que são tipicamente humanas Relações objetivas E subjetivas Existem até Entre Não humanos Mas relações intersubjetivas Como as institucionais Exige O elemento humano O elemento que tem consciência E aceita As regras do jogo E é por isso Que nós esperamos Quando colhido Esses elementos Informativos Compartilhados Nacionalmente Não o Procurador-Geral Da República Seja o dono Dos destinos De 38 mil pessoas Mas que Todo o Ministério Público Possa De forma fundamentada De forma Devidamente Instruída Justifique Para o que quer Saber Da vida alheia Para que isso não sirva De bisbilhotice Isso não sirva De chantagem Isso não sirva De extorsão Isso não sirva De nenhum Nenhum propósito Antirrepublicano É por isso Que nós temos Que nós temos Que ter O Ministério Público Dotado De unidade E mais do que unidade Que essa unidade Seja transparente Guardado O sigilo Natural Que certas Investigações Certos processos Exigem Para que o Ministério Público Realize a defesa Do interesse público É evidente Que a nossa luta É uma luta Grande Enfrentamos Uma oposição Sistemática Interna Que para o nosso Privilégio Eu digo privilégio Por quê? Porque temos o apoio Do MP brasileiro Inteiro Nós temos o apoio De todo o MP brasileiro Dos estados Do Ministério Público Da União E Uma oposição Interna Sistemática Não vai impedir Que este procurador Que ora Se encontra Na chefia Dessa instituição Se amedronte Se intimide Ou seja Manipulada Por qualquer Que seja o interesse Para não me estender mais Porque sei que as perguntas São relevantes E muitas existem Quero dizer a todos Meu compromisso É com a Constituição Meu compromisso É com as leis Do país Acredito Que fora Desse universo Da lei Não há salvação E eu gostaria muito De que todos os senhores e senhoras Me escrutinassem Agora Antes e depois Nos termos da Constituição Estou aqui Absolutamente tranquilo Diante de pessoas Altamente qualificadas E Com uma declaração Que já fiz em público Várias vezes Não temerei Temerei a opinião publicada Temerei a opinião publicada Temerei Minha consciência Na carreira do magistério Vejo que a maioria É de professores Então Meus colegas Professores Aqui Nessa abertura O meu abraço O meu agradecimento Pelo convite Estou Às ordens Do nosso Mediador Professor Lênis Treck Muito bem Eu Marco Aurelio Queria agradecer Queria agradecer O Professor Augusto Aras Pelas suas Palavras E antes de Passar a palavra Para o nosso Companheiro Professor Lênis Treck Eu não poderia Deixar De fazer Uma saudação Especial Também Para o Lênis Antigo membro Do Ministério Público Lá do Rio Grande do Sul Promotor de Justiça Procurador de Justiça E hoje Engrandece A nossa advocacia Mas Além Dos cargos Que ocupou Além Do exercício Da advocacia O Lênis É uma dessas Pessoas Que ilumina Os nossos Caminhos Com as suas Lições De outurnas Com os seus Alertas Com as suas Advertências E nós temos Hoje Na figura Do Lênis Uma espécie De fiador Uma espécie De garantia Da própria Democracia Lênis Muito obrigado Pela sua participação Também Mais uma vez O meu abraço Para você Lênis E quero dizer Augusto Aras Que hoje Eu estive Com o Mário Sarrubo Nosso procurador Geral de Justiça Aqui em São Paulo E ele Ele mandou Um abraço Forte E fraterno Daqueles Como se deve Um grande abraço A vocês todos E eu fico agora Só ouvindo Forte abraço Obrigado Querido Lênio Nosso grande Lênio Que é também goleiro Do grupo Prerrogativas Como disse o Toron A gente tem um orgulho Enorme desse convívio Engrandecedor Com o Lênio É uma oportunidade Única de aprendizado Lênio Para você fazer Os comentários Centenas de pessoas Perguntando Sobre esses dados 38 mil pessoas Sendo investigadas Sem critério Realmente situação grave Mas vamos lá Lênio Bom Boa noite A todos que nos assistem Boa noite Procurador Augusto Aras Nesse encontro fraterno Que estamos tendo Essa oportunidade De contar Para o Brasil Eu Fico muito satisfeito Que quando a procuradora A Raquel Doge Assumiu Eu escrevi o texto E invoquei Os 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 Generais romanos Quando voltavam De suas vitórias Tinha Um fâmulo Do lado Que dizia A cada 500 jardas Dizia Lembra-se Que és mortal E eu Parafraseei Disse para a procuradora Raquel Doge Ela não me ouviu bem Eu acho Eu disse para ela Que contratasse um estagiário E que a cada Meia hora Dissesse Lembra-se Da constituição Da república Eu fico muito satisfeito Que eu estou vendo Nesse relatório E nas coisas que a gente vê Cotidianamente Que Esta questão Se coloca muito bem O nosso procurador-geral Está se lembrando Todo o tempo Da constituição Do livrinho Essa é uma questão Fundamental Na república Então vejo Então vejo que Esse aparelhamento E todas as questões E todas as questões Que foram postas Que não são republicanas Eu tive 28 anos Dentro do Ministério Público E sempre pensei Que o Ministério Público Fosse algo como ombudsman Porque ele tem que Proteger a sociedade E às vezes contra ele mesmo Aliás O príncipe Uma espécie de príncipe Dos promotores Eu Quando eu entrei No Ministério Público Doutor Aras Eu recitei O Alfredo Valadão Lá nos anos 50 Que todo mundo fala De Alfredo Valadão E eu Tinha que fazer Um nariz de cera Como se diz Na minha prova de tribuna E citei Haroldo Valadão E dizia eu então O Ministério Público E fico muito emocionado Quando conto isso Porque isto foi Em março De 1986 O Ministério Público É a instituição Que para além Dos poderes tradicionais Deve defender A sociedade Denunciando abusos Vindo eles De onde vierem Inclusive Do próprio Estado Do Ministério Público E do Poder Judiciário Eu acho isso Maravilhoso Porque Este é o papel De uma espécie De defensor Da sociedade E que Tem a obrigação De não ser Simplesmente Um acusador Tudo isso Que está sendo relatado A busca Da unidade Da transparência O Ministério Público Tem as garantias Da magistratura Doutor Aras Se ele Se ele Não tivesse Que agir Desse modo Como Valadão Dizia E como eu digo Com imparcialidade Poderia ser trocado Por um escritório Como se faz Nos Estados Unidos Um escritório De acusação Mas o Ministério Público É mais Que isso Agora ele Fundamentalmente Precisa demonstrar Isso E isto Que foi Colocado Aqui Pelo senhor Pelo Procurador Geral da República Nos deixa Muito tranquilos Porque a busca Da transparência Da unidade E o desaparelhamento Que foi feito Esses dados São estarrecedores Como se vê Por exemplo Das pessoas Que foram escutadas Uma espécie Havia uma escuta Geral da República O que é Absolutamente Não republicano Então nesse sentido Procurador Geral Nós ficamos Muito Satisfeitos E pensamos Exatamente Na necessidade Do Ministério Público Recuperar Esse terreno Que alguns Do Ministério Público Fizeram Mas que O todo Do Ministério Público Lhe apoia Eu tenho certeza Disso Porque O senhor Não tem um estagiário Que lhe diz A cada meia hora Lembra-se Da Constituição Porque como nós vimos A primeira palavra Na sua boca É a Constituição E isso nos deixa Muito satisfeitos Então Nesta primeira intervenção Minha Eu não faço Nenhuma pergunta E tem Há mais Quatro Perguntadores Apenas Saudando Essas informações Importantes Na República Esse gesto É republicano Essas questões São republicanas E eu tenho certeza Que reverberão Amanhã Em todo o Brasil E o Brasil Vai lhe agradecer E ainda muito mais Pelas coisas Que vão ser feitas Nesta linha Que foi Iniciada E foi seguida Nesse momento E nesses meses Todos Por vossa excelência Muito obrigado Lênio Nós vamos iniciar O segundo bloco Mas antes eu quero Fazer um registro Muito grave De fato Que o procurador Falou Quero agradecer Enfim Pela alegria Que ele nos dá De revelar isso Em especial Nesse espaço Prerrogativas É um grupo Que trabalha Evidentemente Pela egidez Das instituições Tive a oportunidade Como advogado Deputado Rui Falcão Inclusive Levar ao conhecimento Das autoridades A investigação seletiva De algumas autoridades públicas Feitas a partir Da Receita Federal Sem inclusive Qualquer tipo De justificativa Que amparasse E isso me parece Muito parecido Com essa informação Que o procurador Deu de 38 mil pessoas Que estão sendo Investigadas Sem critério Justificativa Até onde se sabe Exatamente por isso Que essa Força-tarefa Da Procuradoria-Geral Da República É muitíssimo Oportuna E muitíssimo Bem-vinda A gente saúda Reconhece E aplaude Essa iniciativa A gente quer Apenas e tão somente Que a lei Seja aplicada Para todo e qualquer cidadão Nada mais Nada menos Simples assim E nós saudamos Os excelentes representantes Que o Ministério Público tem E que seguramente Devem estar envergonhados Do comportamento De alguns Acho que Temos que Aliás Nós precisamos Recuperar Cotelho Querido colega Hugo Atual presidente Também da mesma forma O Fábio Tufi Que ex-presidente Vai fazer também Uma pergunta Entre tantos Outros colegas Que aqui estão Por gentileza Gabi O vídeo Da Flávia Eu quero agradecer A oportunidade Desse diálogo A imagem Está passando Vamos voltar Que a imagem Não apareceu Não apareceu Para mim Parece que apareceu Só um minuto Apareceu Apareceu sim Então Seu problema Marco Desculpa Vamos lá Perdão Foi meu Começa de novo Eu quero agradecer A oportunidade Desse diálogo Com o nosso Procurador-Geral Da República Doutor Augusto Aras Que tem feito Um trabalho Corajoso Importante A frente do Ministério Público Eu queria pedir A sua opinião Doutor Aras Sobre a criação Dessa ideia De lava-jatismo Que foi qualificado Em editorial Do jornal Estado de São Paulo Desde o final de semana Como o câncer Que adveio Da operação mãe Eu queria saber Na sua opinião Qual a participação No Ministério Público Na criação Deste conceito De lava-jatismo Especialmente agora Em que a gente vê Essa ideia De forças-tarefas Sendo replicada E copiada Pelos Ministérios Públicos Estaduais Para além Do Ministério Público Federal Com muito rumor Com muito barulho Em especial Pelo Ministério Público Eleitoral Aqui de São Paulo E eu acrescento A essa pergunta Da participação Do Ministério Público Também Qual a sua opinião Sobre essa Espetacularização Das operações E do uso Que se tem feito Nas mesmas Da instrumentalização Da publicidade A publicidade Se transformou Num instrumento Da investigação Mas um instrumento Que é feito Para oprimir O cidadão Investigado Então se o senhor Pudesse dar Sua opinião Sobre esses dois Aspectos Eu agradeceria Muito Dizendo Desde Pronto Gabi Pronto Agradecer A colega Flávia Nós cortamos O vídeo Ao final Peço perdão Só fazer um Registro Complementar A coluna Do Estadão O jornalista Bombig Revelou algo Que nos deixou Estarecido Não sei se os senhores Viram Mas enfim Ao que parece Na última etapa Da força tarefa Da Lava Jato Em que pede Divergência ideológica Se a gente pode ter Com um ou outro grupo A coerência É um valor fundamental No grupo Prerrogativas E a gente preza E respeita muito Esse princípio Que nos rege E orienta Nas nossas ações cotidianas Mas ao que parece Um senador da República Está sendo investigado Sem deslocamento De foro Eu fiquei perplexo Com essa notícia Por acaso Estou falando disso Porque a Flávia É advogada Inclusive desse senador Que é o senador José Serra Mas procurador Por gentileza Nos brinde Com as suas palavras A respeito dessa Pergunta da Flávia Obrigado Flávia Pela pergunta Inicialmente Gostaria de lembrar O étimo Segundo o qual O ismo O ismo Significa Uma hipertrofia Um desvio Então o lavajatismo Já revela Que alguma coisa Não vai bem Nessa figura E esse conceito O lavajatismo Ele Há de ser superado Pelo natural Bom E antigo Enfrentamento À corrupção O Servista Político Murilo de Aragão Recentemente Escreveu um artigo Dizendo que o Lavajatismo Vai passar Mas o enfrentamento À corrupção Não E é isso que nós Acreditamos Que a questão De desviante Pode ter ocorrido Mas de corrigir Rumos Nós não podemos gerir O Ministério Público Para trás Nós precisamos gerir O Ministério Público Para frente E assim É que eu espero Que o enfrentamento À macrocriminalidade Especialmente Naquela corrupção Que envolve Grandes Capitais Continue a se fazer Do mesmo modo Como vinha se fazendo Mas no universo Dos limites Da constituição E das leis Lavajatismo Há de passar A mídia Como indispensável À construção De conceitos Concepções Ideias Também tem a sua Grande responsabilidade Social Seja quando constrói Boas ideias E bons exemplos Seja quando De alguma maneira Tem o dever social Dentro da sua importância No ambiente democrático De exercer a liberdade De expressão E mais ainda De informar E o direito De cada cidadão De ser informado De poder Construir Uma informação Que possa Organizadamente Se transformar Em conhecimento A mídia Tem e terá sempre Todo o meu apoio Não concebo Um Estado democrático De direitos Sem a mídia Mas repudiam Todo e qualquer Abuso Do direito Inclusive Do abuso Do direito De informar Recentemente Tive a oportunidade Do conhecido Inquérito Das fake news Na DPF 572 Em que fiz sustentação Verdade e memória São atributos Do Estado de direito E nós não podemos Direitos e garantias Direitos e garantias fundamentais Respeitar a atividade Do profissional Da advocacia Respeitar A independência Da magistratura E dos membros Do Ministério Público Mas tudo isso No universo Da constituição A constituição É o caminho Do meio É o caminho Do meio Que o povo Brasileiro Escolheu E enquanto Não houver Ambiente Ou necessidade De uma Nova ordem Jurídica É esta Ordem Que há de Permear A paz E harmonia Sociais Que buscamos E assim É o nosso Conforto Eu quero agradecer A colega A doutora Flávia Pela pergunta Espero que Esse conceito Lavanjatismo Seja superado Por outro conceito Conceito de Enfrentamento A macrocriminalidade Com investigação Científica Com acusação Técnica E com respectiva Defesa A altura Dos profissionais Da advocacia Para que o juiz Possa Fundamentadamente Formar Sua convicção E fazer justiça Justiça E compaixão São sentimentos De todo o nosso Processo Civilizatório Obrigado Colegas Muito obrigado Doutora Aras A gente continua Com um probleminha No som O seu som Está oscilando Enquanto o Lênio Comenta Se eu puder pedir Para a sua assessora Me auxiliar Talvez seja Conexão No próprio computador É um privilégio Evidentemente Ouvi-lo Lênio Nós Eu Você E vários juristas Enfim Do grupo Prerrogativas Eu na qualidade Desculpa Só para falar sobre o som Talvez uma sugestão Seja ele sair da sala E entrar de novo Porque às vezes foi na hora Que ele conectou Eu acho que talvez Eu não vou contar aí Professor Olha Melhor ficar Estão me ouvindo bem agora? Agora sim O problema Ele oscila Ele fica alto E fica baixo Fica alto E fica baixo Mas vamos lá Dá para ouvir Ouvido Vamos tocar Que dá para ouvir Enfim Eu como advogado E o Lênio Como jurista E outros tantos Colegas Do grupo Prerrogativas Tivemos a oportunidade De levar o CNMP Uma matéria Que nos preocupa demais É a questão Daquele fundo Bilionário De 3,5 bilhões Aparece a força Tarefa De Curitiba Isso o Cacai Que vai estar conosco aqui Denuncia com constância Se achava Uma instituição Independente Autônoma Acima de todas As demais Então realmente Isso tudo precisa ser esclarecido Os gastos Inclusive Da força-tarefa Essas investigações Sem critérios E coisas do gênero Terá portanto Todo o apoio Desse grupo Dos advogados Não há menor dúvida Dos cidadãos De um modo geral Que querem recredibilizar As instituições Então Lênio Se puder Por gentileza Fazer seus comentários Antes da gente Iniciar o terceiro bloco Por favor É só destravar Seu microfone Eu concordo Com a resposta Do procurador Do doutor Aras Que temos que olhar Para frente Demora Obviamente Aprendendo Com a história Daquilo Que Nos ilumina Para que não Façamos As mesmas coisas Quando jornalistas De vários matizes E dizia muito bem O doutor Aras Antes Sobre o respeito A imprensa E a importância Da imprensa E a confiança Na imprensa Quando jornalistas De vários matizes Eles Desde Demetrio Ribeiro Desde Demetrio Maioli 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 Até o Hélio Gaspari Passando Pelos Setores Mais progressistas Quando eles São unânimes Em dizer Isto que a Que a Que a Que a Que a Acabava de De falar Sobre uma espécie De lava-jatismo É porque Nós temos Um problema É um problema Que a Transparência O sol da Transparência Procurador-geral Vai nos Nos iluminar Que é o melhor Remédio para a Democracia Por exemplo Os PICs Que são feitos Pelo Ministério Público Que dificultam O acesso A várias Decisões Já dos Tribunais Muito difícil Que se consiga Acessar Os procedimentos Que são feitos Veja O filme Luta por Justiça Há um momento Em que o Advogado Depois que Seu Cliente Foi Injustiçado Ele Invoca Um precedente Brad Versus Maryland É o famoso Precedente Americano Que diz que O Ministério Público Quando investiga Ele tem que Colocar na mesa Os dados Inclusive Que são A favor Da defesa Dentro daquela Ideia De um Ministério Público Que nós Queremos Por exemplo Que é um Ministério Público Que seja Imparcial Enfim Então Nesse sentido Eu queria Lhe perguntar Nessa linha De resposta Que foi dada Para a nossa Querida Colega Essa questão De como O senhor Vê Essa A dificuldade Dos advogados E por vezes Essa Esse ponto De provas Que são Obtidas pelo Ministério Público No seu processo De investigação Em que Em que Não se Sabe Se de fato Todas as Provas São levadas A mesa E como Que por Exemplo Os alemães E os austríacos Que colocaram Nos seus códigos O código Artigo 160 O código Processo Penal Da Alemanha O 3 Da Áustria A jurisprudência Italiana E os Estados Unidos Desde 63 Eles colocam A importância Do Ministério Público Mas também O Ministério Público Que tem Que colocar Na mesa Republicanamente Todos Os elementos Que tem Inclusive Doa quem Doer Quando for A favor Da Defesa Porque O senhor Mesmo Disse antes O Ministério Público Não é Um acusador Sistemático Quando eu Entrei No Ministério Público Sempre se Dizia Nós não Somos Mais Procuradores Públicos Nós somos Promotores De Justiça Muito mais Depois da Constituição Eu entrei Anteriormente Ainda da Constituição Então eu Queria lhe Ouvir Sobre Essa questão Da gestão Da prova Que é Manejada Exclusivamente Pelo Ministério Público No seu Poder Investigatório Esse ponto Obrigado Lênio Só complementando Tem centenas De perguntas Procurador Mais uma vez Agradecendo Muito a gentileza De você nos Atender Mas a respeito Deste ponto Específico Que o Lênio Levantou Inclusive Da prisão Preventiva Como instrumento Para construção De teses Ou confirmação De teses De forçação De barra Para delações E afins Se o senhor Puder Na verdade Também Falar sobre isso Está junto Isso Está junto Isso 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 Estaria junto Permita-me Então Se tudo estiver Me ouvindo bem Lembrar o seguinte Nós temos a resolução 77 De 2004 Do Conselho Superior Do Ministério Público Federal Que disciplina Os procedimentos Investigatórios Criminais No âmbito Do Ministério Público Federal E temos também A resolução 181 De 2017 Do Conselho Nacional Do Ministério Público Nessas resoluções Nós temos A preservação De garantias Para as partes E para os advogados Creio Que Muitos Advogados Ainda Desconhecem A estrutura E o funcionamento Do Ministério Público No particular O federal Que tem suas Câmaras Em coordenação E revisão Como órgãos Superiores Mesmo Dos Ministérios Públicos Estaduais Que tem órgãos Superiores E tem O Conselho Nacional Do Ministério Público Que também Tem Não somente Os seus Remédios Processuais Estabelecidos Mas também Tem as comissões A sua Corregedoria Nacional O que eu Imagino Que seja Necessário É que o maior Número de Advogados E pessoas Que se sintam Prejudicadas Por atuação De membros Do Ministério Público Brasileiro Em sede De PIX É que posso Usar Desses Mecanismos De revisão Interna Corpores Porque Muitas Vezes As câmaras Funcionam Muito bem E Precisam ser Provocadas Elas não Agem De ofício Mas Eu diria Pela leitura Das resoluções Que eu Relacionei Aqui Que O que nós Não podemos Apenas Permitir É que Determinadas Fases Da investigação Que estão Mantidas Sob sigilo Porque estão Em curso Elas possam Ser Digamos Rompido O sigilo Aliás No judiciário Da mesma Forma Ocorre A parte O advogado Tem direito Ao acesso Aos autos Exceto Aqueles autos Que estão Sob sigilo Por conta De alguma Investigação Em curso Fora Disso E aqui Eu falo De acordo Com a leitura Das resoluções Seja do CNMT Seja do Ministério Público Federal Eu falo Por quê? Porque muitas Vezes O advogado Pode recorrer No particular Do Ministério Público Federal A segunda Câmara Criminal Para rever Atos Da primeira E até Da segunda Instância E normalmente Nós temos Esse juízo De revisão Posto Na Câmara Mais em hipótese De arquivamento Isso significa dizer Que há uma maior Judicialização Quando muitas Vezes a Câmara Pode rever E corrigir Atos Que possam Ser ilegais Praticados Por membros Da primeira Ou da segunda Instância Na atividade De procedimentos Investigativos Investigatórios Criminais Então Essa é O primeiro É a primeira abordagem Que eu tenho a fazer Então Eu convido Aos advogados A Mergulhar Em mais Os aspectos Administrativos Porque Há uma tendência Principalmente Após A edição Do pacote Anticrime E haver Uma transferência Enorme De atividades Das atividades Do Judiciário Para o Ministério Público O acordo De não Persecução Penal O acordo De não Persecução Cível O acordo De leniência O acordo De colaboração Premiada São medidas Que irão Desafogar O Judiciário E também Darão Aos membros Do Ministério Público Poderes Nunca Dantes Havido É importante Que essa Veridade Que isso ocorra Como é muito Importante Também Que o MP Brasileiro Se prepare Com as suas Corregedorias Para exercer De forma Muito mais Efetiva Muito mais Eficiente O seu Dever Correcional Porque Quanto maior O poder Maior A possibilidade De abusos Isso parodiando O Lorde Hector De qualquer sorte Precisamos Compreender Que temos Um novo momento Um momento Em que o país O direito penal Do particular Passa pela Despenalização Palavra que eu não gosto Mas vamos falar Porque está na boca Do povo Então é preciso Que nós saibamos Que o MP Brasileiro Precisa estar Preparado E o advogado Precisa usar Muito mais Os órgãos Administrativos De coordenação E revisão Do Ministério Público Federal No particular Para resolver Eventuais Ilegalidades Ou abusos De quem quer que seja Muito obrigado Procurador Olha Se eu não fizesse Esse registro Eu acho que eu Apanharia Dentro de casa O grupo Prerrogativas É um grupo Muito ativo Nós levamos Ao conhecimento Do CNP Uma série De denúncias Sobre abusos Cometidos Em especial Pela Força Tarefa Do Paraná Inclusive Salve o melhor juízo Na coluna Da jornalista Mônica Bergamo Uma jornalista Respeitadíssima Acreditada Credenciada Houve uma notícia Houve uma notícia Sobre Procrastinações De julgamentos Que inclusive Devem levar A prescrição De penalizações Que deveriam Até por caráter Pedagógico Ser aplicadas A conduta Em especial De um determinado Específico Procurador Conhecido No episódio Da Vaza Jato Como Delta Mas com o nome Oficial De Deltan Dallagnol Isso realmente Nos preocupou E preocupou muito Além disso Esses advogados Que integram Prerogativas Também levaram Enfim Aos órgãos Correcionais De um modo geral Notícias a respeito De vazamentos Seletivos E que foram Na verdade Escolhidos Com objetivos Específicos Nós temos Enfim Vazamentos conhecidos Que alteraram Inclusive O resultado Das últimas eleições Nós sabemos bem Enfim Em especial De qual Que eu estou falando Um presidente Em exercício E um ex-presidente Pública Aliás Uma presidente E um ex-presidente Da república Pegaram um trecho De um áudio Vazaram Para um jornalista Depois deram A cobertura Com a liberação Digamos Do segredo De justiça E o estrago Está feito E todos nós Estamos vivendo Sob Digamos O resultado Disso tudo Então nós temos Esperança Que sob a sua liderança Sob a sua independência O próprio Ministério Público Vai ter condições De olhar para si E fazer Enfim Os reparos necessários Então a gente louva A maneira como o senhor Está conduzindo O órgão E acreditamos Muito sinceramente É um desejo Uma crença De que os destinos A partir de agora Serão realmente outros Nós vamos iniciar agora Um outro bloco Agradecendo mais uma vez A sua generosa colaboração Com um colega muito querido Antônio Carlos de Almeida Castro Nosso cacai Que é poeta Cantor E também advogado Um grande advogado Que nos canta Aliás Que nos encanta Um grande advogado Um grande cantor Vamos lá gente Querido cacai Doutor Aras Ao cumprimentar A sua independência E ao de vez Frente ao Ministério Público Federal Essa instituição Tão forte E poderosa Na democracia brasileira Eu gostaria Que o senhor Escrevesse um pouco Sobre a criação Da unidade nacional De combate à corrupção Em 2011 A Força da Tarefa de Curitiba Se manifestou Favorável acesso A toda a documentação Do Ministério Público E agora O que parece É contrário Ora É necessário Que a sociedade Saiba o que está acontecendo A corrupção Tem que ser enfrentada Inclusive Dentro do Ministério Público Se for o caso Então essa é uma pergunta Importante Para nós entendermos O que está acontecendo Nordiakton Já dizia Que todo poder Corrompe Todo poder absoluto Corrompe absolutamente Outra questão relevante É sobre a apresentação Ou não de denúncia Do Procurador-Geral Da República Contra o Presidente Da República O Procurador-Geral Da República Sabemos É o Dominus Lid Tem um poder maior Do que a própria Presidência do Supremo Do que a Plenária do Supremo Porque é um poder inerte Se o Procurador Não apresentar a denúncia Não será levado A julgamento Eu pergunto ao senhor Se é possível Imaginar uma mudança No sentido de que Se o Procurador-Geral Não apresentar a denúncia Seja ouvido Um conselho De três ou cinco Subprocuradores Para fazer Esta decisão Em conjunto Para decidir Sobre o recebendo A denúncia É necessário O plenário do Supremo É correto Que o Procurador-Geral Tenha tal poder Obrigado Obrigado Antônio Carlos Almeida Castro Advogado Obrigado Obrigado Por suas duas perguntas Começando Pela UNAC A UNAC É um projeto De quatro colegas Dois deles Confessados Autores Dois deles Não quiseram Não quiseram Apor As suas assinaturas Mas certamente Parte de uma intenção De centralizar as investigações De um modo geral Eu acredito Que é preciso Fazer uma divisão De tarefas No que toca As atividades De investigação E de acusação Penal Dos membros Por membros Do Ministério Público A experiência Das forças-tarefas Essa foi a experiência Que já está Bastante conhecida Teve suas vantagens Não se duvida disso Não se desconhece E Como tudo que Ganha Um ismo Ao final E vira Lavajatismo Termina por Apresentar Desculpe Algumas Dificuldades Dessa forma O LAC É uma tentativa Dos colegas Uma tentativa Já antiga De centralizar As investigações De todas as forças-tarefas Sob o mesmo Guarda-chuva É uma tentativa Que eu reputo Relevante Para otimizar Recursos Administrativos Financeiros E de alguma forma Também Evitar O O aparelhamento Dessas forças-tarefas Como resultado Previsível Do empoderamento Quero também dizer A todos Que Na nossa gestão A UNAC Poderá vir a ser Objeto De debates No campo Do conselho Superior Do ministério Público Todavia Entendo Entendo Que nós Já temos Os órgãos Superiores Criados Pela lei Complementar 75 De 1993 Nós temos As duas Câmaras De coordenação A segunda Câmara Que é a Câmara Criminal E a quinta Câmara Que é a Câmara Do combate A corrupção Eu creio Que nós Não precisamos Criar mais Órgãos Para atender A demandas Quando existem Já dois Órgãos Criados Por lei Complementar Para atender Exatamente As mesmas As mesmas Demandas O que nós Precisamos É aprimorar Sistemas E metodologias No campo Do que nós Já Dispomos Para evitar Que Outra Outras Situações Indesejáveis Venham a acontecer No plano Da UNAD Repito Não é uma ideia Minha Embora A imprensa Parta da imprensa Tenha pretendido Me atribuir A sua autoria Não é Mas É da minha autoria Sim O óbvio Cumprir a lei Complementar A lei orgânica Do Ministério Público Da União Que estabelece Os órgãos superiores Para cumprir Aquela função Que a UNAC Foi pensada Como tal E que pode Gerar Situações Delicadas Novos Aparelhamentos Nós sabemos Que eleições Em órgãos Do sistema De justiça Tendem A atrair Os mesmos Vícios Do sistema Majoritário Para o seu interior Órgãos Do sistema Contra Majoritário Como o Judiciário E o Ministério Público São infensos A eleições E a UNAC Padece De um grande Problema Que é aquele De eleições Eleições Para membros A serem indicados Ao procurador Geral Da República E essas eleições Não fogem Ao velho Aparelhamento Que no plano Das eleições Contra majoritárias Cria um ambiente Ácido Corrosivo Que é O fisiologismo O clientelismo O toma lá da carne E o pior Não podemos Aceitar Mais Pelo menos Na nossa gestão Que haja grupos Que tenham Processos sigilosos Encobertos Por uma fatia Do nosso sistema Que só descobrimos Agora Há menos de 15 dias Não podemos Aceitar Ter uma Web do B Ou MPF Do B Ou coisa parecida Não podemos Aceitar Que tenhamos Processos Escondidos Da corrigedoria Não podemos Aceitar Que tenhamos 50 mil Documentos Invisíveis A corrigedoria E que só agora Foram descobertos 50 mil Documentos Desculpa 50 mil Documentos Encobertos E que a corrigedoria Não tinha acesso E que E a corrigedoria Vai apurar Os responsáveis Por isso Ou seja Da multidão Perderam-se Processos Metodologia Que atenta Contra a transparência Contra a publicidade Contra a segurança Aliás Os senhores Devem ter lido A decisão Do CNMP No que toca A Força Tarefa De São Paulo Onde construiu-se Uma metodologia De distribuição Personalizada Em que membros Escolhem Os processos Que querem Meu Deus Só explique Por favor Procurador Não é diferente De Curitiba Ou do Rio De Janeiro Ou de nenhuma Outra Força Tarefa Como é que Esses membros Gritam Berram Processos Que são escolhidos Em defesa Essas Forças Tarefas Escolhem Processos Gravíssimo Promotor Natural A semelhança Do juiz Natural Se baseia Em Competência Barra Atribuição E imparcialidade No caso A neutralidade Do Ministério Público Como Não há mais O acusador Sistemático O Ministério Público Mesmo Quando acusa Ele tem o dever De ser Imparcial No sentido De Fazer Formar Juízos De valor Técnico Não juízo De valor Ideológico Não juízo De valor Predeterminados A um resultado Que não seja Da verdade Real A verdade Real O sistema Acusatório De 88 Exige O Ministério Público Fiel Cumpridor Da Constituição E das Leis De Paris Então não podemos Aceitar 50 mil Documentos Sobre Opacidade Alheios A Corregedoria Nossa E somente Agora Tomamos Conhecimento Disso É um Estado Dentro do Estado Como disse o Badir Damu É um Estado Dentro do Estado É mais que isso Doutor Marco Aurélio É um Estado Em que o procurador Geral Não tem acesso A processos A Corregedoria Geral Não tem acesso Aos processos Os órgãos Superiores Não tem acesso Aos processos Mas Como dizem Os nossos Homens Sábios Do campo Jabuti Não sobe Em árvore Ou foi Enchente Ou mão de gente Vamos apurar Quem botou Esse Jabuti Nessa árvore Porque é uma coisa É ter sigilo É sigilo Profissional Imagina Vossas excelências Nesse debate Que já se estende Muito Eu estou Me alongando Imagina No dia 30 de junho Quatro colegas Seriam dispensados Quatro dias antes Houve episódio De Curitiba Com a colega Os três Que saíram Saíram dizendo Que saiu Em solidariedade A Curitiba Quando nós Retiramos A opacidade Do sistema Nós descobrimos Que tinha mais Procurador Do que era necessário Nós descobrimos Que só havia Aqui na Lava Jato Da PGR 58 processos Para 7 procuradores Da república E 8 Assessores Ou seja Com menos 4 Ainda tem muita gente Para trabalhar Isso é inclusive Procurador Uma coisa que eles Têm dito Para a opinião pública Chegaram várias Perguntas a respeito disso Inclusive um jornalista Do valor O André Que nos está Dando a honra De nos acompanhar Está dizendo Que o fim Da dedicação Exclusiva Dos procuradores Da república E procuradores regionais No dizer deles Poderia comprometer Enfim as forças-tarefas E colocar em xeque A efetividade Das investigações Mas pelo que o senhor Está dizendo Nós temos sobra De gente Hoje Nós temos tanta sobra Que a força-tarefa De Curitiba Consome mais recursos Financeiros Que 20 unidades Da federação Seguramente Muito grave E essa não é a realidade Do bom Ministério Público Que a gente aqui Reconhece novamente E aplaude Tem vários colegas Promotores Mandando mensagens Marco Aurélio Marco Aurélio Procurador-geral Se eu Se eu não tivesse Tanta segurança Na sua palavra E no seu modo de agir Eu fugiria Para as montanhas Eu fico muito tranquilo Hoje Com a sua A segurança Que o senhor Está nos passando E isso é muito importante O senhor O senhor não sabe Da segurança Disso Que está passando Para todos nós Para a república Para a república Professor Lênio Eu quero dizer A vossa excelência E a todos Que nos escutam Que o Ministério Público Federal No particular É composto Por homens e mulheres Valorosos Bem-intencionados Estudiosos E humanísticos Mas uma grande maioria Diante das práticas Dos últimos anos Vem Sendo desestimulados A confiar nesta carreira Que é uma escolha É uma opção de vida E eu quero dizer Que Uma meia dúzia De barulhentos Que tem na mídia Uma amplificação Que não reflete A vontade Da classe Não pode Macular A honorabilidade Desta grande instituição Forjada Por colegas De todos os tempos De todas as itais De todas as matizes De todos os colores Uma instituição Que eu sempre tive orgulho De integrar Eu sempre disse Eu sou do Ministério Público Federal Não porque o MPE Não fosse tão importante Como é hoje Mas porque A qualidade Da matéria O material De trabalho Era muito mais Refinado Em todos os campos De atuação Quando eu falo refinados Do ponto de vista Da exigibilidade De uma técnica Refinada De uma complexidade Das grandes causas Econômicas Das grandes causas Sociais Políticas Eleitorais Hoje eu tenho a honra De dizer que presido O CNMP Hoje eu tenho a honra De dizer que eu presido O Ministério Público Brasileiro Que está em pé De igualdade Com todo o MPU Onde não há Um melhor Ou um menos Importante Hoje o MP brasileiro Dotado da sua unidade E com respeito A sua indivisibilidade De garantia Da independência Funcional Dos seus membros E tem a oportunidade Que bem servia A nação A pátria Ao interesse público Então eu quero dizer Que em relação Ao NAC Para não me perder Mais tempo Em relação ao tema Acho ao NAC Uma ideia A ser estudada Pelo colegiado Que eu tenho respeito Dos meus colegas Que lá estão Mas eu prefiro Mais ainda Cumprir Aquilo que está Na lei complementar 7593 E juntos Nós do Conselho Superior Do Ministério Público Federal Estudarmos Como dotar A segunda Câmara E a quinta Câmara As condições Necessárias Para que nós Não estejamos Criando mais um órgão Com os riscos De todos os aparelhamentos Que nós aqui Rejeitamos Quero dizer Para terminar esse item E passar para o outro Que eu Revoguei Que eu Revoguei Extingui Todos os órgãos Administrativos Que existiam Na minha chegada Por portaria A casa Era uma verdadeira cebola Não deixou de ser Ainda não Porque a lei complementar Tem várias fatias De camadas Administrativas Administrativas Mas eu extingui Todos os órgãos Administrativos Criados Por portaria Exatamente Para mitigar O aparelhamento Aqui construído Dez meses depois Cada dia Um novo dia Aqui na casa Para mim Cada dia Eu descubro Um novo aparelhamento E cada dia Eu Consito Colegas A participarem Da nossa gestão E tomarem conhecimento Do seu dever Não somente De membro Mas de cidadão De cumprir Essa grande Essa grande missão Que é defender O interesse público Respondendo Ao doutor Ao doutor Cacai ainda Sobre o PGR Eu quero dizer Ao doutor Cacai Ao doutor Antônio Carlos Que Existe uma previsão Na lei orgânica Dos MPs Estaduais Que Na hipótese Do procurador Geral É É Ter algum Óbvio Se a denunciar O governador Pode o seu órgão Superior Fazê-lo Através de uma comissão Similar Norma Não existe No âmbito Do Ministério Público Da União Em que O Ministério Público Da União Tem uma Formatação Constitucional Legal Distinta O procurador Geral Da República É Tem uma Uma Posição De chefe Do MPU De presidente Do Conselho Nacional Do Ministério Público Mas mais que isso Materialmente O procurador Geral Da República Deve No plano Interno Da Federação Velar Pelas unidades Velar Pelo Pacto Federativo No plano Externo O procurador O procurador Geral Da República Tem o dever De promover Junto com o Ministério Da Justiça O intercâmbio jurídico Entre as nações Tem o dever De promover A cooperação jurídica Internacional Dessa forma O procurador Geral Da República Se não Corresponder As expectativas Da Constituição E da lei E das leis Tem Sofre Os rigores Do sistema De justiça Existente O sistema Legislativo Procurador Geral Da República E está sujeito A crime De responsabilidade Todas as vezes Que não Cumprir Com o seu dever Constitucional E legal Está no artigo 10 da lei 1079 De 49 E dessa forma É Não é possível Imaginar Que a posição Do chefe Do Ministério Público Da União Procurador Geral Da República Que tem Uma legislação Que lhe é peculiar Que é a mesma Destinada Aos Ministros Do Supremo Tribunal Federal Venha A ter Esse tipo De enfrentamento Porque O constituinte De 88 Não delegou Ao seu Conselho Superior De nenhuma hipótese Essa tarefa Ao contrário Em muitos momentos O Supremo Tribunal Federal Recusou-se A admitir Que o Procurador Geral Da República Seja Substituído Na acusação Contra as autoridades Com prerrogativa De foro Por qualquer órgão Que não seja Eventualmente É No seu delegatário E aqui Meu caro Cacai Quero lhe dizer Que Esta questão Foi posta Muitas vezes No plano Dos MPs Estaduais No plano Do Ministério Público Da União No plano Do Procurador Geral Da República Com todo respeito A sua grande musicalidade A sua ver Artística Mas me parece Uma bela provocação Do jurista Prático Em busca De respostas Mas Para mim Soa mais Como um ruído De um teclado Desafinado Que não é o seu Que eu sei Que você gosta De cantar E não de Tocar Teclado O meu abraço Cacai Muito obrigado E canta bem Viu procurador Inclusive ganhou Um concurso Do Roberto Carlos Canta muito bem A gente só não pode Falar para ele Que ele não vai caber Dentro de si Antes de passar Para o Lênia Que essa pergunta Foi feita Pelo Cacai Que é representativa De uma série De questionamentos Inclusive que foram Levantados Por conta De uma matéria Da UOL Que dá conta De uma denúncia Apresentada Por um ex-procurador A respeito Do comportamento Do presidente Em exercício Em relação A pandemia Então o Cacai Na verdade Foi representativo Desse sentimento Queira compreender Por favor Doutor Marco Aurélio Eu quis fazer A brincadeira Com o doutor Antônio Carlos Exatamente porque Eu soube Eu soube aqui Que ele era canto Eu não poderia Fazer essa Esta frase Para o cantor Que eu respeito As referências Eu preferi Me lembrar Do teclado Do ruído De um teclado Arranhado Ou desafinado Que não é o caso dele Maravilha Eu agradeço muito Mais uma vez Nós vamos passar Um vídeo agora Lênio Você quer comentar Antes ou eu posso passar Antes de passar O vídeo Aliás Nós não vamos Passar o vídeo Da Dora Nós vamos substituir Por uma pergunta Lênio Se você puder Posso fazer a pergunta E aí você Então você comenta Por gentileza Então por favor Não Eu só queria fazer Uma observação Que me parece Absolutamente irrelevante Eu não sei Qual era a sua pergunta Não, não Pergunta é depois Pode ficar tranquilo Não É que Para o Para o Para o Para o nosso Procurador-geral Que várias vezes Falou de uma coisa Que soa para mim Já que estamos falando Em música Como a sinfonia Que é O ministério público Com seu papel De imparcialidade E não ser um acusador Sistemático Então usando a mesma Metáfora Da música Eu ouço Beethoven Ao fundo Quando Quando isso Se coloca E aliás Eu quero fazer Uma confissão Aqui Contar um detalhe Num determinado Julgamento Que aconteceu Na república De um tribunal Regional Houve uma frase Que o ministério Público Deixou passar Em branco E eu reclamei Ao ministério Público Publicamente Privadamente Claro que não Ao procurador-geral Não era Vossa excelência Ainda E se fosse Eu teria escrito Uma carta O acórdão Diz assim Não se deve E não se pode Exigir Do ministério Público Isenção Na sua atuação E eu dizia Então escrevi Socorro Eu como ex-membro Do ministério Público Não façam isso Façam Embargos Declaratórios Embargos De declaração Peçam que o tribunal Esclareça E diga Não Não quisemos Dizer isso Foi fora De contexto Não era isso Que queríamos Eu não sei Algo assim Que daram-se Silente E transitou Em julgado Preocupa-me Que o ministério Público Brasileiro No caso Federal Tenha deixado Transitar em julgado Uma frase Terrível Que nos coloca Num patamar Muito ruim Eu digo nós Porque O ministério Público Tem vitalicidade Eu sou procurador De justiça E sempre Tenho meu pé Dentro da instituição Ainda E terei Sempre E ali disse Quando disseram isso Doutor Augusto Aras Eu fiquei muito Preocupado E como Como houve Essa oportunidade Agora aí De várias vezes Foi colocada Essa questão Não é um acusador Sistemático E tal Apenas queria Registrar isso E se não Se não fosse Nesse momento Ou na Pergunta seguinte Mas queria que o senhor Comentasse isso Porque a parte Do Do promotor natural O senhor já deixou Absolutamente claro Que Nós vamos voltar Ao promotor natural A velha luta Porque Se o Ministério Público Tem as garantias Da magistratura Ele é uma magistratura Em pé E portanto Deve respeitar Assim como o juiz E foi dito aí Há pouco O promotor O juiz natural O promotor natural Portanto Não há escolhas De processos Imagina se os juízes Saíssem por aí E escolhiam Seus processos Então isso foi Muito bem colocado Tranquiliza-me Também mais uma vez Como cidadão Como advogado E ex-membro Do Ministério Público E eu só queria O seu comentário Sobre essa questão De 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 não se exigir Isenção É Só Só essa pequena coisa Professor Lênio Pra mim É uma grande satisfação É Sempre ser Instado por Vossa Excelência Porque Reconhecemos Em Vossa Excelência Um dos maiores pensadores Do Brasil contemporâneo E Ideias Aparentemente Óbvias Devem ser Manifestadas Para que Aqueles que não conseguem Enxergá-la Possam Refletir Sobre elas A nossa escola Eu digo a minha A sua Temos aí Uma idade próxima Se não igual É uma escola De um Ministério Público Construído em cima De uma certa De uma certa Imparcialidade Associada A neutralidade acadêmica A neutralidade acadêmica O que mais me chama atenção Na contemporânea É uma polarização O que mais me maltrata Como cidadão É a polarização Eu costumo dizer Aos amigos mais próximos Que Decisões Personalíssimas Caprichosas Devem ficar Para o âmbito Privado De cada Profissional Advogado Promotor Procurador O juiz No exercício Das nossas Funções Públicas Nós temos Que nos manter Aferrados Literalmente Aquele espírito Da constituição Que não é imutável Nós sabemos Na melhor doutrina Alemã Que a realidade Constitucional Vai moldando A carta jurídica Vai moldando Mas não Ao ponto De mudar O seu espírito Não ao ponto De mudar A sua essência Mas A remenéutica Constitucional Remete a ideia De um ministério Público Num ambiente Do sistema Acusatório Que Não lhe é dado Acusação Sistemática Não lhe é dado Polarizações Não lhe é dado Extremismos Mas é dado Sim O dever De buscar Primeiro Se convencer Do que vai fazer E depois Convencer O julgador Do que está fazendo Se ganhar Como dizia O grande Cotu Não fique Em júbilo Por isso E se perder Não se entristeça Essa é a regra Que vale Para o advogado Vale também Para o membro Do ministério público Nós devemos Encarar A tarefa Da distribuição De justiça Da mesma forma Que o magistrado Conheci uma magistrada Que me disse Uma certa vez Que nunca leu Um recurso Contra a decisão Dela Porque certamente Ela é querida E ela nunca Gastou O neurônio dela A emocionalidade Lendo O recurso Contra a sentença Eu creio Que o ministério público Quando acaba A sua função Ministerial Deve fazer Como aquela Magistrada Que naqueles idos De 80 Quando eu começava A vida Dizia Fiz o melhor Se errei Peço desculpa Se acertei Cumpri o meu dever Eu creio que é isso Alvíceras Muito bem Muito obrigado Querido procurador Nós vamos fazer Uma pergunta Agora da Dora Cavalcante Que é uma grande criminalista Também cofundadora Do Inocence Project Faz um trabalho incrível Que nos inspira E orgulha A todos Do grupo Prerrogativas A Dora Tinha gravado um vídeo Nós vamos tentar Enfim Juntar tanto quanto For possível As outras perguntas Para ficar no nosso tempo Mas antes eu quero agradecer O grande jornalista Fausto Macedo Que está nos dando A alegria De nos acompanhar E de transmitir Também ao vivo A nossa live No blog dele Que nós acompanhamos Diariamente É um termômetro Para a advocacia Enfim Procurador Diz a Flávia O acesso aos procedimentos Aliás Diz a Dora Perdão Dora Qual a regra de sigilo Dos processos Que tramitam no CNBP O acesso aos procedimentos Ganha importância Na medida em que Notícias de arquivamento Se somam É preciso conhecer Para entender Isso é uma preocupação Que a gente tem Porque passa um pouco A impressão de impunidade Como nós bem sabemos Que o Ministério Público É composto por cidadãos De bem Verdadeiramente de bem E que abraçaram Com muita Digamos Responsabilidade As suas funções E aqui nós temos Alguns representantes O Lênio Que ocupou O Ministério Público E bem representou O Tardelli Do nosso querido grupo Juarez Tavares Geraldo Prado Entre tantos outros Isso nos preocupa um pouco As pessoas às vezes Não conhecem um pouco Essas regras Então além disso Para somar Essa pergunta A Dora tem falado Muito sobre as Colaborações internacionais Se eu puder rapidamente Na verdade Falar a respeito disso Porque recentemente Em virtude até Dos episódios Da chamada As colaborações internacionais Feitas pela Força Tarefa Não estou me referindo A outras Que seguramente Devem ter seguido Os parâmetros legais Mas foram feitas De forma clandestina E até mesmo criminosa Ao arrepio Das convenções internacionais Ao arrepio Inclusive Das leis nacionais Inclusive O Vladimir Aras Que divide Com o senhor O sobrenome Apenas por coincidência Imagino Não é parente Mas disse algo Para um dos procuradores Daquela altura Que estava preocupado Com a legalidade A preocupação Que ao que parece Foi só dele Porque as colaborações Com a Suíça E com o governo norte-americano Se deram aos montes Fora inclusive Dos interesses E digamos Padrões nacionais Então por favor Se o senhor puder falar Sobre essas duas coisas Que a Dora falou Eu agradeço As regras do CNBP Para sigilo E tramitação E essa questão Das colaborações Muitíssimo obrigado Mais uma vez Doutor Marco Aurélio Cumprimento A doutora Dora E eu registro Que não há nada De novo Acerca do sigilo O sigilo está na lei Quando posto na lei E a parte Não tem porque Sofrer Qualquer tipo de sigilo A não ser Daqueles atos Investigativos Em curso Ou mesmo Estrutórios Que possam Ser prejudicados Pelo conhecimento Não há no universo Do contraditório Da ampla defesa Do devido processo Planeal E mesmo na fase Inquisitorial Salvo Nas exceções Que nós conhecemos Não há porque Não há porque se Preservar sigilo Do ponto de vista Das colaborações A lei impõe o sigilo Até a denúncia Então deve ser mantido O sigilo Até a denúncia Todavia Nós sabemos Que o vazamento Virou Uma arma De alguns segmentos Que quiseram Dominar A nossa instituição Através De uma opinião Publicada De segmentos Perante A população E nós já dissemos E repetimos Não temos Não temos Ser criticados Mas não aceito Manipulação Não aceito Nenhum tipo De intimidação De qualquer natureza Por isso Não me calo Diante Do que encontro E que acho Que é do meu dever Da ciência A população brasileira Especialmente Aos segmentos Que compõem A carreira jurídica E que podem Melhor avaliar Certas situações Creio Que o CNMP Como Ministério Público Não pode ter sigilo Salvo Aqueles da lei E os da lei Também Precisam ser Fundamentados Eu Mais uma vez Remeto Os advogados A leitura Da resolução 77 De 2004 Do Conselho Superior Do Ministério Público Federal E a resolução 181 Do CNMP De 17 Que trata Dos piques E lá A disciplina Do sigilo Essa disciplina Do sigilo Não Exclui A do CPP A do CPP E todas as leis Que por analogia Também se aplicam Então acredito Que essa deve ser O pensamento O Ministério Público Tem que ter Transparência Publicidade Em todos os níveis Exceto Naqueles casos Em que há sigilo Em que há sigilo legal Então Não sei se Teríamos mais Alguma Pergunta Mas creio Que essa Seria a minha Resposta Nesse momento Pelo adiantado Da hora Reflexões Finais Mas agradeço Mais uma vez A sua gentileza De estar conosco Na noite de hoje Então Gabi Por gentileza Passar o vídeo Eu vou inverter Da Maria Augusta Ramos Bom dia a todos Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer Ao grupo Prerrogativas E ao querido Marco Aurélio de Carvalho Pelo convite Que muito me honra Como vocês sabem Eu sou documentarista E passei uma boa parte Da minha carreira Realizando filmes Que buscam Pensar a sociedade brasileira Através do funcionamento Do sistema de justiça E suas instituições Entendendo que esse sistema É fundamental Para a consolidação E aprofundamento Da democracia brasileira Eu gostaria de fazer A seguinte pergunta Ao doutor Aras Procurador-geral da República Procurador Recentes revelações Mostram que a Operação Lava Jato Cometeu uma série de abusos E violações Do processo penal Construindo condenações A partir de uma estreita Colaboração Entre juízo E acusação Que me parece A própria negação Do sentido Do sentido De justiça Impossível não mencionar Aqui a forma Como foi conduzido Todo o processo Que levou A condenação Inconsistente Do ex-presidente Lula Além disso Há evidentes Falhas de segurança E vazamentos De informações De informações sigilosas Ao longo da operação No entanto Não houve qualquer punição E mesmo Os processos Abertos No conselho De ética Do Ministério Público Federal Não parecem Conseguir avançar Minha pergunta é Como combater A impunidade Sem olhar Para dentro Da própria instituição Obrigada Obrigado Obrigado Pergunta Muito importante Pertinente Imagine a senhora Que Eu só tenho Oposições Daqueles Que me antecederam Durante 16 anos Na direção Do Ministério Público Federal Esta oposição Sistemática Não se preocupa Em contribuir Para a nossa gestão E para o engrandecimento Do Ministério Público Federal Essa oposição Sistemática Vem patrocinando Fake news Que denigrem E prejudicam Inclusive Os justos Reclamos Da classe E Começo a resposta Por aí Para dizer Que tenho Enfrentado Na casa E fora da casa O grande problema Que foi O do aparelhamento Desta instituição E Sei Que temos Colegas Valorosos Eu confio Nos meus colegas Inclusive Naqueles Jovens Que passaram Por uma Formação Acadêmica Da escola superior Hoje Modificada Para pensarem Serem donos De um feudo Chamado Ofício O órgão Do Ministério Público Federal Acredito Que com Os dias Com Os exemplos Republicanos Teremos O esclarecimento Melhor Para a grande maioria Dos jovens Que integra Essa instituição E assim Eu digo Para remeter Ao conceito De justiça Substancial Na contemporaneidade Eu sou de uma geração Professor Lênio E o senhor talvez Também o seja Que tínhamos A escola Pão processual Dos grandes Italianos Que migraram Para São Paulo E construíram O CPC Busaide E lideram Desenvolvimento Nós Eu creio Que estamos Na fase Da justiça Substancial E não Da justiça Formal Isso quer dizer Que se eu não Posso Ignorar Que muitos Dos atos Ilícitos Apurados E punidos Em todas As instâncias Ocorreram E foram Justos Eu não posso Desacreditar Dos vícios Formais Que foram Cometidos Em detrimento Desses mesmos Réus E condenados Penso Que num direito Moderno Que prima Pela verdade Real E em uma Justiça Substancial Os fins Não justificam Os meios Jamais Jamais Justificará Os fins Serão justificados Pelos meios Mas acredito Que esses Meios Ilícitos Porventura Utilizados Devem Sofrer O reproche E a punição Da vida Mas eu não Posso Admitir Que Em prejuízo Da verdade Substancial E dessa Justiça Substancial Os vícios Formais Ganham Uma força Superior Capaz De promover A impunidade Se A magistratura O ministério Público A advocacia Prima Pela regularidade Formal Como Resultado Do processo Civilizatório Assim o faz A compreensão De que a forma É garantia Das minorias É de que a forma No direito É garantia Dos oprimidos Contra os opressores A forma É o que sustenta A necessidade De uma justa Causa Para a condenação De quem quer que seja Mas convenhamos Se na contemporaneidade A verdade Substancial Remete A um resultado Que Embora obtido Por vias Viciosas Na forma Não me Cabe Ignorar Que eu poderia Elencar Entre tantos Professores Vários casos Da história Vários A história Da justiça Tem várias hipóteses De justiça Substancial Que foi prejudicada Por vícios Formais Para não renovar Para não renovar Velhas obras E eternas Porque clássicas Eu vou lembrar De uma novela De Joseph Conrad Uma novela De 120 páginas De leitura Agradabilíssima Intitulada Freia Das sete ilhas Esta obra Que é uma novela De Joseph Conrad Ela tem Duas partes Uma parte Que fala Sobre a sensatez De uma filha Querida Amada E uma segunda Parte Que fala De uma justiça Substancial Que foi Ignorada Por várias Comunidades Que nem o suicídio Do agente Criminoso Demover Os julgadores De que A vítima For inocente Inversamente Falando A culpa Também A condenação Do culpado Também Se realiza Na justiça Substancial E é isso Que eu quero dizer Não concordo Com nenhum vício Formal Daqueles que todos Conhecem E eu os combato E apurarei Quando puder E se tiver Oportunidade Mas não posso Ignorar A justiça Substancial Das condenações Que foram Destinadas A muitos Daqueles Acusados Pela Força Tarefa De Curitiba E a Dona Salvo O melhor juízo Sem dúvida Muito obrigado Procurador Com certeza A muitos Mas não A todos A justiça Com certeza Será feita Em muitos casos Não há menor dúvida E contamos Com o senhor Para reacreditar O Ministério Público Porque nós bem sabemos Que a maior parte dele É integrada Por pessoas Muito dignas E corretas Nós vamos então Iniciar o último bloco Peço perdão Pelo avançar na hora O Fábio Tufik Fez uma pergunta Um grande criminalista Ex-presidente do IDDD E com esse último bloco Nós vamos pedir Para o senhor E para o Lênio Na verdade Fazerem as considerações Finais Mais uma vez Agradecendo demais A sua participação Milhares de pessoas Estão nos acompanhando Inclusive Aplaudindo o senhor Inclusive O Joarês Tavares Fez um comentário Muito eleagioso Que é esse o Ministério Público Que a gente quer ver Recuperando na verdade A nobreza da função Então por favor Gabriela Araújo Passar A nossa O vídeo do nosso calouro Salve Interrogativas Marco Aurélio Lênio Amigos e amigas Procurador-geral da República Augusto Aras Nossas homenagens Toda a nossa admiração A pergunta que eu lhe dirijo É a seguinte O inquérito policial Ele não pode ser instaurado Sem que em 30 dias Ele seja mandado Para a justiça E sobre esse inquérito policial Passa a haver Um controle judicial E do próprio Ministério Público Sobre a atividade policial Como que isso se dá No âmbito do Ministério Público? Como fazer Para que esse mesmo controle Que o Ministério Público E o juiz fazem Da atividade policial Possa ser feito Da atividade investigativa Do Ministério Público? Principalmente porque Há casos Em que o Ministério Público Não mandam O procedimento investigatório Para a justiça Tem casos Que ficam meses e anos No âmbito do Ministério Público Ainda mais Quando se ouve Um procurador da República Dizer Que não há hierarquia Dentro do Ministério Público Então teríamos aí Procedimentos Sem a fiscalização De ninguém Procedimentos Investigatórios Criminais Sem qualquer Escrutínio Seja interno Seja judicial Como resolver Essa equação Muito obrigado Obrigado Doutor Fábio Deverá solicitar Que a segunda Câmara de coordenação E revisão Em matéria criminal Do Ministério Público Intervenha Para ferir A legalidade Não somente Da instalação Do PIC Mas mais ainda A necessidade Da sua prorrogação É aquilo que eu disse Há pouco É preciso que os advogados Conheçam As normas Administrativas Que disciplinam Os órgãos superiores Do Ministério Público Brasileiro Em especial O do Ministério Público Federal Já que temos Um conjunto normativo Que assegure direitos E garantias fundamentais Então é preciso que Se um investigado Seu advogado Ou advogado Precisar de informações É preciso que requeira Que terá dentro Dos termos da resolução Seja do MPF Seja do CNIP Preservadas as suas garantias Repito Salvo aquelas hipóteses De diligências Impulso Que exigem sigilo Sob pena De poderem Se tornar prejudicadas Caso venham a ser conhecidas Em momento inoportuno Dessa forma Quero dizer que Tanto é verdade Que existe uma hierarquia Que existe uma segunda câmara De coordenação e revisão Para fazer a revisão Dos atos Da primeira instância E até mesmo Da segunda instância Essa ideia De horizontalidade Do Ministério Público Isso faz parte Desse anarco-sindicalismo Que tomou conta Da nossa instituição Através da associação De classe Que vendeu Uma horizontalidade Para jovens procuradores Que não teriam chefes Esquecidos Que quem defere Férias É o chefe Da unidade Quem defere O licença-prêmio É o chefe Quem defere O trabalho Fora do local Do ofício É o procurador-geral Da república Quem coordena Estabelecendo orientações E diretrizes Superiores Para toda a instituição São as câmaras De coordenação e revisão Quem revê Os atos Dos procuradores De primeira e de segunda instância São as câmaras De coordenação e revisão Ou seja Horizontalidade Para quem Horizontalidade Remuneratória Talvez sim Porque foi com base Na horizontalidade Remuneratória Que se criou Esta Esta ilusão Que é incompatível Com as instituições O Estado Só existe Porque existe Uma ordem jurídica Me permita Professor Lênin Fora da ordem Não há progresso Diriam os nossos Positivistas E como pensar Numa instituição Em que não há Uma ordem E ordem E hierarquia Andam de mãos dadas Então é preciso Ser mais honesto Intelectualmente Com todo o Ministério Público Sim Existe sim hierarquia Existe sim verticalização Existe sim independência Funcional Como garantia Do membro E essa Independência Funcional Precisa ser Enfrentada À luz Do princípio Da unidade Da indivisibilidade Porque No caos Nenhuma instituição Sobrevive Então São essas Modestas palavras Que eu tinha Para apresentar Muitíssimo Obrigado Procurador O Lênin Vai fazer as Considerações Finais Depois nós vamos Dar os avisos Mas se o senhor Precisar sair Não tem problema Nenhum Só quero agradecer Também ao Maurício É rapidinho Está te dando um abraço Seu colega Maurício Vasconcelo Ao Lênin E ao Procurador Por favor Lênin É rápido Nosso livro Né Lênin Sábado Estaremos lançando O livro Das suspeições Aí uma live Às 11h30 É Marco Exatamente Às 11h30 Inclusive com a participação De parte da imprensa Nós já temos Vários colegas Jornalistas Que se credenciaram Vão acompanhar De diversos portais 34 38 Juristas Lênin Sob a sua coordenação Meu maestro Obrigado Procurador Aras Eu saio Com a alma lavada Por várias coisas Quem 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 esteve lá Sabe como é Essa história De não ter hierarquia O judiciário Tem E o Ministério Público Que tem tentado Tem É Tem as mesmas garantias Por vezes Por causa De alguns Anarcos Como Vossa Excelência Disse Acaba Atrapalhando Isso Por exemplo Eu me lembro E essas coisas São assim Essa pretensa Falta De hierarquia Faz com que o Candidato a procurador Geral Vá para o interior Ou algum lugar E o promotor Ou alguém Chega De uma forma Assim do tipo E aí cara Como é que vai Dar um tapão Nas costas Do candidato A procurador Geral Então eu estou fazendo Metaforicamente Isso Que foi dito Aqui Há uma hierarquia Essas coisas Têm que ser mantidas Então nós acabamos Misturando as coisas Terminamos Terminamos com o promotor Natural Nessas coisas Todas que foram Ditas E eu saio Com a alma lavada Porque a sua fala Mostra A necessidade A necessidade Da hierarquia E eu sei Que no fundo Cada promotor E procurador Gosta Que tenha E essa hierarquia Porque ele Isso lhe dá Segurança Dentro da própria Instituição Então nesse sentido Quando eu ouço O procurador Geral da república E aproveito Saudar aqui O Paulo Branco Nosso querido Diretor da escola Do IP Porque está dando Um outro rumo A essa discussão Toda Porque nós sabemos Que não há Formação De ministério Público Sem uma Forte escola Isso é necessário Sem uma mudança Dos próprios Critérios De concursos Que nos últimos Tempos Tanto na magistratura E ministério Público Em outros lugares Se transformaram Em quiz shows De marcar Com cruzinha Nós temos que mudar Isso OAB também Então quando eu ouço Um procurador Geral Dizer que os fins Não justificam Os meios E fala em Imparcialidade Por favor Era isso Que eu queria ouvir Há muito tempo Isso todos nós Queremos ouvir Então por isso Procurador Augusto Aras A sua participação Hoje E eu quero dizer Que eu me sinto Um sujeito Com sorte Porque outro dia Eu estive Com Gilmar Mendes Que disse Coisas maravilhosas Republicanas Necessárias Para a república Hoje Foi dito aqui Coisas Absolutamente Necessárias Então o senhor O senhor Então o senhor Não sabe Ou sabe A importância Simbólica Deste webinar De este evento Das coisas Que aqui foram Ditas Para o futuro Da república Como disse O Juarez Tavares Esse É isso Que nós queremos Uma coisa Muito simples Cumprir A constituição E as leis Aqui eu encerro Com uma frase De uma batalha Que aconteceu No Rio Grande do Sul Em 1923 Encerrada A revolução federalista Honório Lemes No pacto Das pedras altas Disse O que hoje Augusto Aras Disse Queremos leis Que governam os homens E não homens Que governam as leis Isso não é Só um jogo De palavras Isto é A institucionalidade Necessariamente Mínima e útil Para o funcionamento De uma república Obrigado Marco Obrigado Todos que assistiram Obrigado A Gabriela Ao Fabiano Obrigado Augusto Aras Por ter vindo A nós E se aberto Não é fácil Fazer isso Numa república E isto foi feito Aqui hoje Um abraço A todos Procurador O senhor não tem ideia Do número enorme De mensagens Que nós recebemos Eu quero agradecer Inclusive a Dora Cavalcante Que acabou abrindo mão Da pergunta O Tufic também tinha aberto Ela estava falando Sobre a segunda câmara Ela leu todas as normas Administrativas A gente não conseguiu Passar a pergunta dela Mas são centenas De mensagens Eu queria agradecer O senhor Pela gentileza De estar conosco aqui São mais de duas horas O senhor Sempre muito gentil Super atencioso Com reflexões Importantíssimas Parte importante Da imprensa Inclusive Já está repercutindo O que o senhor Falou aqui Doutor Marcos Doutor Marcos Aurelio Professor Lênio Doutora Gabriela Doutor Fabiano Doutor Toron Meus companheiros De vídeo A todos os demais Que estão nos acompanhando Eu gostaria muito Que o que foi dito aqui Reverbere Especialmente Entre os meus colegas Do Ministério Público Brasileiro São 33 anos De Ministério Público São 30 anos De professor universitário Já quase 14 anos Na UNB Na Faculdade de Direito Ministrando aulas De Direito Privado E Direito Eleitoral Militei 36 anos Na Advocacia Estou afastado De alguns anos Para poder estar aqui hoje Nesta cadeira De Procurador-Geral Da República Sinto-me comprometido Com os sagrados ideais Da liberdade Os sagrados ideais Do Brasil Os sagrados ideais Do Ministério Público Brasileiro E gostaria muito Muito mesmo Que este Ministério Público Brasileiro Como órgão Autônomo Dotado de poderes Garantias E prerrogativas Passe Para o trilho Da Constituição Sem rebuscos Sem temores Com o peito aberto Com a mente Dirigida Ao interesse público Ao interesse nacional Vivemos momentos De polarização Mas A ordem social Nos dá Uma constituição Que é o caminho Do meio Filhemos Esse caminho Do meio Em Santo Agostinho Em Santo Tomar De Aquino Em Aristóteles Em todos os pensadores Que influenciaram E influenciou até hoje O nosso A nossa contemporaneidade Eu creio que assim Todos os segmentos Da carreira jurídica Todos Poderão Dar a sua Grande contribuição Sabendo Nós todos Que Se fora da lei Não há salvação Nós precisamos Lembrar Que existe Uma ordem Da natureza Que impõe Também Que a ordem social Se estabeleça De forma Prudente E cautelosa Para que Nós todos Sobrevivamos A Covid-19 E as nossas Próprias Polarizações Interiores Aos todos O meu agradecimento Cumprimento A todos Mais uma vez Especialmente Me permitam Aos colegas Do Ministério Público Brasileiro Para que Percebam Que o que Nós queremos É um Ministério Público Melhor Só isso Boa noite A todos Parabéns Doutor Augusto Um privilégio Uma alegria Tê-lo aqui Realmente a advocacia Está em festa Como disse o Lênio Um dia memorável Essa live já entrou Com certeza Para a história Mais uma vez Muito obrigado A todos Que nos acompanharam São milhares De pessoas Em diversos canais Querido Fabiano Que embora Com a barba preta Meu colega de turma Deve estar pintando Devia estar branquinha Feito a minha Gabi Araújo Também minha caloura Querida amiga Coordenadora acadêmica Do Prerrogativas Toron E todos os demais Que estão aqui Nos acompanhando Muito obrigado Boa noite E no sábado Nós temos um encontro Marcado com o lançamento Do livro Das suspeições Queridíssimo Lênio Muito obrigado Mais uma vez Cadê o Toron? Toron Antes da gente Encerrar Grande Lênio Quinta tem uma live Importante também O procurador Já saiu Foi descansar O Fabiano Vai dar um aviso Quinta tem Uma live importante Nós vamos discutir O processo de impeachment Vamos receber O Mauro Menezes Nosso amigo de grupo E a procuradora A procuradora federal Débora Duprat Obrigado gente Lênio Só mais um aviso Várias pessoas aqui Fazendo comentários Te mandando um abraço Dizendo que você está Em Lega Anterna Que vão acompanhar Inclusive a nossa live De sábado Agradecer os defensores públicos Na pessoa do Pedro Carriela A nossa querida Anamélia Luzia Cantal Fazem um trabalho incrível Na comissão de direitos humanos Heitor Alessandra Camarano Pessoal da BJD Carol Pronas Gisele Cittadini Liano Teles Márcio Tenemal Todo mundo enfim Acompanhando a gente A advocacia está em festa A querida colega Carmen Do Rio de Janeiro Muita gente mesmo Lênio Vai ser 11h30 da manhã Pediram para repetir Em relação às colaborações internacionais Nós bem sabemos Que os deputados Paulo Pimenta E Vadida Mu Estão levando esse tema Para investigação Espero que em breve Seja investigado com profundidade Para também responder As perguntas que foram feitas Nessa questão Agradecer também Deputado Rui Que transmitiu a live Deputado Paulo Teixeira Paulo Pimenta Vadida Mu Que também transmitiu É muita gente transmitindo Isso tudo é o prestígio E o charme Do Lênio Streck Novamente Com certeza Muitas Estou preocupado Vou falar com a Rosane Tem muita gente comentando isso Querido Miguelito Miguel Pereira Neto Também está aqui Pedro Serrano Geraldo Prado Beatriz Vargas Quem mais está aqui A Térmica Barros Nossa amiga Falei dela também O Reinaldo A Turma dos Gurizes Toda aqui Pacheco O Luciano Rolo Diretamente Tupã Grande Tupã Nos acompanhando também É isso Nós vamos estar juntos Na quinta-feira Noite E depois No sábado Vai ser um dia memorável Uma obra coordenada Pelo Lênin Streck Às 11h30 Boa noite a todos Muitíssimo obrigado Gabi Encerra com a Marielle Encerra com a Marielle Não Olha mais de duas horas Põe o vídeo É importante Encerramos Boa noite Boa noite Leio Tchau Mari Minha irmã Minha amiga Minha parceira Minha confidente Mais um dia 27 de julho Dia do seu aniversário Não posso te dar Aquele abraço apertado Mas queria te contar Tanta coisa Escreva essa carta Pensando em todas As mulheres negras Que seguem em frente Inspiradas em você 2020 não tem sido Um ano fácil Você deve estar acompanhando Você precisava ver A quantidade de redes De solidariedade Organizadas por mulheres negras E tantas que se inspiram em você Entregando cestas básicas Cadastrando outras mulheres No auxílio emergencial Disputando os rumos do futuro Pós pandemia Sem falar No levante negro Que ocupou o mundo Irmã Tinham cartazes Com seu nome Espalhados em todos Os protestos Aqui no instituto Que batizamos Como seu nome Temos tentado fortalecer Como podemos Lutar por justiça Defender a sua memória Multiplicar o seu legado E regar a sua semente Não é uma tarefa fácil Mário Muitas vezes Em todo esse tempo Quando vejo Uma de nós Passando necessidade Quando nos atacam Nas ruas Por vestirmos Uma camisa Com o seu rosto Ou quando pisam No pescoço De uma das nossas Eu me pego Pensando em desistir Com medo Do que vem pela frente Mas por todas As que vieram antes Pelas nossas crianças E por você Marielle Eu resisto Por você Marielle Por você Por você Por você Por você Marielle Por você Marielle Eu resisto E por você É isso aí Beijos e abraços A todos Muito obrigado Obrigado